...vendo o início do princípio do começo de algo muito grande. Sim, isso é fato. Mas aí tem uma pergunta que eu queria te fazer, que é uma pergunta que pode ser... Ela é interessante pelo fato de que... Ok, vamos levar em consideração que realmente você conseguir criar uma inteligência artificial moral e ética é um trabalho bastante árduo e muito difícil. E ele pode acontecer dependendo do segmento que você está. Porque ética tem muito a ver com um grupo da sociedade, como você falou bem. Então vamos levar em consideração que é difícil essa situação. Até que ponto que o ser humano deve acreditar na inteligência artificial? Levando em consideração os números aqui que eu fui atrás, para você ter uma ideia, na Índia, fizeram uma pesquisa que na Índia, 75% das pessoas que foram entrevistadas acreditam na inteligência artificial. Acredita no que ela é boa ou acredita no que ela faz? Acredita no que ela fala, no que ela faz e no que ela fala. China, 67%, África do Sul, 57%, Brasil, em quarto lugar, com 56% dos entrevistados acreditando piamente no que ela fala. Isso representa algum problema? Será que a gente está olhando a inteligência artificial como... Porque querendo ou não, a inteligência artificial por si só já é uma brincadeira do homem querendo ser Deus. Ele está querendo passar uma responsabilidade para a inteligência artificial, para a inteligência artificial que nem nós mesmos somos, como você disse. Muitas vezes não somos éticos, não sabemos discernir entre o que é certo e o que é errado. E a gente quer que a inteligência artificial saiba fazer isso. E ela não vai saber porque a gente é cheio de problema e a gente que programa ela. No final, é o ser humano que tem que ter consciência a respeito do problema que ela pode oferecer? É, mas mesmo que ele quiesse a fazer isso, que eu não acredito plenamente, não é que eu não acho que ele não se esforce ou alguns não se esforcem ou não tentem. Eu acho que a gente vai conseguir continuamente, acumulativa e universalmente. Mas mesmo que a gente, em alguma medida, conseguisse, a questão toda é em que medida essa inteligência artificial, fazendo uso do que você se viu como deep learning ou outros mecanismos, ela não poderá, em algum momento, atingir o patamar em que a gente, de fato, não consiga contê-la. Ou seja, o problema do Stanley Kubrick. Certo? Agora, se você pegar, por exemplo, autores que tiveram na moda há algum tempo atrás, lá que fizeram a cabeça de muito maluco lá no Silicon Valley, tipo Raymond Kurzweil, né? Máquinas espirituais e não sei o quê, Singularity University e tal, esses caras acreditam que, em algum momento, a inteligência artificial vai produzir ela uma inteligência artificial. Exato, sim. E aí é o que eles chamam de Singularity, que vai ter uma ruptura aí tal, que, em relação a ela, nós seremos tipo australoptecos. E aí tem uma coisa muito interessante, tem um filme chamado Interestelar, não sei se você viu, isso é muito mais recente que o 2001, mas não tão recente assim, vou ter que dar spoiler, assim, tem um dado momento que o personagem principal, Matthew McConaughey, descobre que esses seres super avançados que colocaram, então, um buraco negro para que a gente viajasse até planetas que a gente poderia viver, porque a Terra está esgotada, né? Ambientalmente. Eles descobrem, então, que, na realidade, os seres avançados não são seres de outro planeta, somos nós. Mas um estágio de avanço tão grande que eles não conseguem se comunicar conosco, certo? E eles precisavam se comunicar conosco aqui na Terra, com a personagem da Jessica Chastain, que é uma grande cientista, que é a filha dele, na verdade, do Matthew McConaughey, para conseguir que ela dê a solução à equação tal, para construir uma tal nave que consiga salvar alguns terráqueos, provavelmente americanos e europeus ocidentais, né? Brasileiros ficam para trás, com todo esse mimimi que rola por aí, africano também dança. Só os que estiverem nos Estados Unidos, na Europa... Os primeiros que responderam aqui as pesquisas. É, só os que estiverem lá, né? Então, assim, e aí, o que acontece? Ele descobre, e com a ajuda de um computador, de uma inteligência artificial que viaja com ele, ele descobre o método para se comunicar, fazer com que esses nós, muito avançados, assim, milhares, tipo, que é uma inteligência humana artificial, muito avançada, ela se comunica com ele, que está mais perto, a inteligência artificial do Matthew McConaughey, que trabalha com ele na nave, e ela traduz isso em código morse, e ele se comunica via código morse com a filha dele, que na realidade é uma mulher, que está em outra era, praticamente, sim. E, ou seja, isso daí significa a singularity que fala o Kurzweil, quer dizer, o nível de avanço cognitivo, epistemológico e tal, que essa inteligência nem conseguiria se comunicar conosco. Nos veria como australoptecos. E não teria como se comunicar mesmo, né? E ele, no filme, tem que encontrar lá uma solução para poder falar, entender o que eles querem dizer, porque eles não se comunicam conosco. Só com outro computador, que já está na nossa frente, na lida com dados, com sistemas e sínteses e tal. Então, quer dizer, eu acho que a inteligência artificial, de fato, pode chegar a um ponto como esse. Não acho que vai chegar amanhã, nem na metade do século XXI, como os malucos falam, né? Acho que tem idas e vindas. Se o capitalismo quebrar, nada disso acontece. Quer dizer, se essas empresas quebrarem, nada disso acontece. Eu acho que países ocidentais europeus, que têm uma robustez maior de resistência a isso, inclusive porque são muito antigos, e criaram um capitalismo que emperra muitos avanços, como a gente sabe, né? Então, esses países talvez resistam um pouco em... Mas na hora que a comunidade europeia começar a perder dinheiro, os alemães vão dizer não. Vamos continuar. Vamos avançar, porque os americanos, chineses... Talvez a Itália muda a ideia, né? A Itália muda a ideia. Eu acho que, eu tendo a pensar que, principalmente num sistema como o nosso, que funciona à base de geração de riqueza, de bens e de consumo e de solução de problemas, acho que é muito difícil jogar fora a inteligência artificial. Isso não significa que a gente não possa criar um mecanismo de compensação aqui e ali, um reparo aqui e ali. Bolsa de inempregáveis. É, alguma coisa assim, é. É, como já se fala por aí, né? Então, até pode ser que se crie isso. Os Estados Unidos, não sei se cria, vai deixar os caras morrerem de fome mesmo. Mas assim, né? Mas assim, eu tenho a impressão que nós não temos, a médio prazo, a longo prazo, a possibilidade de limitar os avanços, que o capitalismo, ele é, no seu, na sua estrutura íntima, um sistema baseado em progresso tecnológico, né? E o capital precisa do progresso tecnológico, né? Ele tende a se transformar em riqueza imaterial, né? Não só material, como imaterial. E aí, me parece que o jogo é... E o ser humano, em termos de ética, moral e tal, ele funciona bem quando tem, por exemplo, complice em empresa, ser demitido. Aí ele pode tomar cuidado, né? Aí isso fica difícil. Ah. E aí